Olá amigos paz e alegria em todos os corações hoje nós trouxemos aqui a história da música revelação como que aconteceu né nós pensamos algum algum tempo atrás né antes de fazer a música sobre a doutrina espírita estávamos pensando nisso o que a doutrina espírita é o que a doutrina espírita não é o que as pessoas pensam ser a doutrina espírita mas por falta de conhecimento não sabem realmente o que é e aí um irmão se aproximou de mim falou vamos fazer uma música a partir daquele momento eu só pensei bom a inspiração chegou só pediu tempo para ele para me deixar me preparar melhor aí eu fui prestar muito mais atenção nos conceitos da doutrina espírita nas bases da doutrina espírita para resumidamente sinteticamente fazemos uma música que fosse coerente com aquilo que a gente queria transmitir que era exatamente mostrar o que é que a doutrina espírita é o que é que a doutrina espírita não é porque a doutrina espírita ela vem revelar conceitos novos conceitos mais aprofundados a respeito de deus a respeito do universo a respeito dos homens dos espíritos e das leis que regem a vida é isso que a doutrina espírita vem trazer para nós mas traz como grande objetivo a transformação moral do ser humano muita gente acha que a doutrina espírita veio para ensinar-nos a nos comunicar com os espíritos veio também mas o principal objetivo da doutrina espírita é que o homem se transforme independente dele ser espírita ou não e a doutrina se apresenta com o triplo aspecto ciência filosofia e religião e a ciência falando também sinteticamente bem rapidinho a busca do conhecimento através das comprovações a busca da verdade a parte científica da doutrina espírita é muito interessante porque comprova todas as coisas que fala e o próprio alan kardec deixa para nós a seguinte o seguinte ensinamento se algum momento a ciência provar algo que a doutrina espírita não está falando fique com a ciência olha a coragem porque provavelmente naquele tempo pode existir coisas que eles não estavam preparados ainda para conceber da própria espiritualidade né filosofia arte de indagar de questionar de refletir e todas as vezes que nós estamos questionando algo nós estamos filosofando de onde é que eu venho para onde é que eu vou que que eu estou fazendo aqui entre meus irmãos e o que que vai acontecer comigo aqui na terra qual meu destino isso é filosofia quem é deus ou que deus deus existe tudo isso é filosofia que nós conversamos conosco mesmo a arte de indagar de perguntar de questionar e a religião que a doutrina espírita traz uma religião sem culto aquela que a nossa ligação direta com o criador então é o religar nos religar direto com deus essa é a parte religiosa da doutrina espírita sem cultos e pela primeira vez uma doutrina revelada apresenta a deus não como um homem mas como a inteligência suprema causa primeira de todas as coisas e faz né nos ensina a ter uma ideia melhor sobre ele quando diz que ele é eterno sempre existiu sempre vai existir imutável nunca vai mudar imaterial então ele não é feito de carne quando muitos confunde dizendo que deus criou o homem sua imagem e semelhança então a gente torna deus parecido com a gente ao invés de nós nos tornarmos parecido com deus que é espírito ele é imaterial então nosso espírito também é ele é único não existe um outro igual a deus tudo está abaixo dele ele é onipotente é a potência máxima que nós podemos imaginar no universo não tem uma potência parecida ele é soberanamente justo e bom olha que interessante aquele deus vingativo aquele deus cruel aquele deus que nos apresentaram muitas vezes para nos intimidar não existe para a doutrina espírita porque na doutrina espírita ele é soberanamente justo porque tudo que acontece é de acordo com a justiça de deus e é bom sempre nos compreende sempre está pronto a nos colocar novamente no caminho do bem e a doutrina espírita ela não impõe seus princípios isso é muito interessante ela convida os interessados em conhecê-la conhecer esses princípios e submeter esses princípios ao crivo da razão nunca podemos aceitar algo que a gente não entende a doutrina espírita tem coragem para isso coloque no crivo da razão aquilo nós estamos falando para ver se você comprova se é verdade ou se não é e apresenta-se também com um caráter consolador que é exatamente comprovar que a vida não acaba no túmulo e que em dado momento nós poderemos nos reencontrar com os nossos entes amados na pátria celeste esse é o aspecto consolador nada acaba né ensina também que temos que ter fé mas não podemos abdicar da razão ou seja fé inabalável é somente aquela que pode encarar face a face a razão em qualquer momento da humanidade olha que coragem da espiritualidade superior e de alan kardec de colocar isso no evangelho segundo espiritismo na primeira página fé inabalável somente aquela que pode encarar frente a frente a razão em qualquer momento da humanidade então nos diz não acredite nada não tenha fé se a razão não aceita se dentro da razão isso é impossível o espiritismo revela de onde é que nós viemos para onde é que nós vamos o que que nós estamos fazendo aqui nesse planeta mas nos alerta não adianta conhecer tudo não adianta ser o sábio não adianta ser aquele que pensa que conhece tudo as leis mais porque fora da caridade não há salvação o que nos salva é a caridade não é fora do espiritismo olha que inteligente mais uma vez a doutrina espírita não vem se colocando como o supra sumo das religiões ela vem se colocando com uma com a mais uma religião que quer mostrar a verdade para as pessoas e quando diz que fora da caridade é que salva e não ela que salva outra postulado também que nós consideramos de relevância nós consideramos de relevância é o que vem confirmar jesus como o guia e modelo para o homem modelo para a humanidade questão seiscentos e vinte e cinco do livro dos espíritos quem deve ser o guia e modelo para o espírita e a resposta é verde jesus e nós sabemos o seguinte que guia é aquele que deve ser seguido mas a gente tem que ter cuidado com os guias que podemos seguir alguns guias que não levam nos levam para o precipício mas jesus não jesus sempre vai nos levar para o lugar certo mas acima de tudo é um modelo e modelo é aquilo que nós devemos copiar então para o cristão é necessário que a cada dia a gente tente fazer as coisas que jesus fez tente fazer praticar o que jesus praticou porque devemos copiá-lo porque ele é o nosso modelo modelo foi feito para ser copiado e a doutrina espírita também afirma que o homem já conquistou o livre-arbítrio contudo será sempre responsabilizado pelo seu uso olha que interessante temos o livre-arbítrio para fazermos o que quisermos a semeadura é livre mas a colheita é sempre obrigatória nos ensina também que a instrução é o principal mecanismo para nós adquirirmos conhecimento da verdade porque só a verdade nos liberta conforme diz o próprio mestre jesus conhecereis a verdade e a verdade vos libertará quem mostra isso para a gente a ciência que faz parte da doutrina espírita e a doutrina espírita como diferenças de outras segmentos religiosos que nós respeitamos bastante ela apresenta sem dogmas sem práticas exteriores sem rituais sem ornamentos sem paramentos sem sacerdotes sem hierarquia mas respeita todas as religiões por que? porque tem como forma de amor o princípio cristão que é amar a deus amar ao próximo e promover a fraternidade entre os homens em qualquer parte do mundo apresenta também um slogan que nós falamos slogan marcante e esse slogan marcante é nascer morrer renascer e ainda progredir essa é a lei vamos para a música revelação doutrina consoladora da fé pela razão que diz de onde vim pra onde vou e porque estou aqui com meus irmãos e prega que sem caridade não há salvação confirma que Jesus é o guia da humanidade que o homem tem o livre arbítrio e responsabilidade acredita no amor sublime acredita na liberdade acredita na liberdade mas o homem deve se instruir e conhecer a verdade o espiritismo não tem dogmas nem rituais não usa cigarros, bebidas, velas ou cristais não faz previsão de futuro com baralho, tarô ou algo mais não pratica qualquer sacrifício com pessoas ou com animais esta doutrina respeita qualquer religião tem como forma de amor o princípio cristão é amar a Deus sobre tudo é amar também seu irmão promover a fraternidade entre homens de qualquer nação ciência, filosofia e religião doutrina consoladora da fé pela razão que diz de onde vim pra onde vou e porque estou aqui com meus irmãos e prega que sem caridade não há salvação nascer, morrer, nascer e progredir essa é a lei nascer, morrer, renascer e progredir essa é a lei que a doutrina espírita traz e mostra pra todos nós como eu disse a vocês tivemos a intuição, a inspiração que foi o tipo de mediunidade, a inspiração pra compormos essa música nos preparamos animicamente com o próprio conhecimento estudando a doutrina e quando chegou o momento certo a espiritualidade compareceu novamente pra mim intuir a montar a música e montar a letra e também colocar a melodia essa música ela está no nosso CD no CD do Grupo Castelã o CD Semente da Verdade é uma música muito tocada pelo Grupo Castelã que mostra o que que é, o que que não é a doutrina espírita espero que vocês tenham gostado dessa revelação que é a música Revelação um grande abraço, paz e alegria em todos os corações obrigado потр WRALLS 2 3 8 6 Obrigado.